Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil As doitadas e os amigos não estão ajudando Sei que seu coração gritou por mim A última moda sertaneja que o DJ tocou A pior era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou Eu sei tá difícil e se me perguntar Como eu sei tudo isso É que eu também passei por esses maus lucrados Sofri, chorei, largado E não te esqueci, não, não, não Também passei e te liguei bêbado Fora de hora Que nem cê tá fazendo agora